Está normal, né? É muito estranho, né? É muito dia a dia, gente. É bem curioso, né? Não consigo gravar, né? Não consigo gravar, né? É, o barulho foi meio suspeito, né? Parecia barulho de mar mesmo, né? Da ressaca, né? Quando o mar está revolto, né? Faz o retorno aí pra ver. Não tem nada, né? Não tem carro aí, não vou não, motos, as coisas. Está só nós dois aqui. Vazio, tem só um... Eu não sei o que que é. Ah, tranquilo, então a gente... Então eu vou encerrar aqui. Quarentena noturna. Fui. Tchau.